Deixou um empregado aí no lugar, parece que ele tá vendendo bar. Ah, é o Marcelo. Marcelo, cafezinho pra mim, por favor. Como é que vão as coisas? Lindo, a luta. Muitos serviços? Ah, isso aqui não falta, não. Ô, ô, Amadeus, você tem visto com a Voz Iméria? De passagem? Você não tem achado que ela tá diferente, não? O quê? O jeito dela, senhor. Bom, realmente, não tem alguma coisa. O quê, hein? Obrigado, hein? É, acho que ela tem dado muita trela pra aquele tal de Luiz Paulo Alvarenga. Viu, viu, viu? Não falei, não falei, não falei. Mas se tiver, não temos nada com isso, né? Isso aqui é, Amadeus. Eu tenho ouvido uns boatos por aí, não? Boato? Existe sempre, né? Essa aqui foi a Dona Ercília. Sabe a Dona Ercília, lá do 49? Aquela velhinha aqui, tá? Pois é, ela falou pro Bruno, o Bruno falou pra mim que a Rosemary ganhou um milhão de dólar daquele cara. E você entrou nessa, cara? O quê? Você não acredita? Ô, cara, você sabe quanto é que vale um milhão de dólares? É uma fortuna, senhor. Pois é, foi isso que eu imaginei. Agora você imagina, a Dona Ercília, né? Pobrinha, lá assim, Flória, tudo isso que me deixou cabreiro. Como é que ela sabe um negócio desse? Ela deve ter ouvido falar de alguém, né? Ah, vamos lá. Ah, cara, se aquele tal de Mario tivesse um milhão de dólares pra deixar pra Rosemary, você acha que ela ia continuar morando numa casinha modesta como aquela? Quer dizer que você não sabe de nada? Não. E se soubesse, se alguém me contar, eu ia morrer de ali. Também acho. Bom. Ô, Marcelo, põe na conta aí, tá? Tchau, Amadeu. Tchau. Bom dia pra você, hein? Você vai ficar de luto ainda há muito tempo? Não sei, assim, uma semana, pelo menos, né? A nossa Maria não pergunta nada, não, é? Claro que pergunta, né, Mercedes? Mas, por enquanto, ainda é normal, viu? Ele não aparecer por aqui, ele sempre sumia. Mas, mais dia, menos dia, eu vou ter que dar uma explicação pra ela. Você acha que ele morreu mesmo? Eu acho que não. Pra mim, era casado. A mulher descobriu tudo. Ele desistiu e resolveu ficar definitivamente em Porto Alegre. Mas, pra gente, é... É como se ele tivesse morrido. Só que eu também acho. Acho que ele não vai aparecer tão cedo. Vai sair, é? Vou fazer uma visitinha pros novos vizinhos. Ela é tão simpática, né? Tipo, mas é bom a gente fazer novas amizades. E como é que você vai com o Baltazar, ah? Me conta. Teve progresso? Ah, Rosemary, para com isso. Não tô interessada no Baltazar, não. Eu vou lá pra dar aula pro garoto e pronto, saco? Mercedes, não precisa ficar sem graça. O Baltazar não me interessa. Vai, vai, avança o sinal, boba. Olha, eu tô em outra. Ih, é? Vou te contar um segredo, ah. Porque eu confio em você. Ah, Mercedes, aquele... Aquele danado do Luiz Paulo. Tá mexendo com a minha cabeça. Ih, tá assim, é? Bom, eu não sei se eu mexi com a cabeça dele. Mas ele mexeu com a minha. De uma maneira tão gostosa. Ai, há quanto tempo que eu não sentia isso. Hum, mas é tão bom, tão bom, tão bom. Ih, gente, será que isso vai dar alguma coisa? Não sei, né? Bom, ele tá me ajudando a mexer com dinheiro. Ele é muito simpático, muito amável, mas... Não sei, eu acho que ele é, assim, um pouco tímido. Rosimere, Rosimere, tá misturando negócios com amor. Não, eu confio nele. Rosimere, é muita grana, toma cuidado, hein. Você acha, Mercedes, que... Que ele seria capaz de me enganar, de... De me roubar? Rosimere, é muito dinheiro. Você tem que tomar cuidado. Ah, imagina. Ele é tão honesto, uma pessoa franca. E depois minha filha... Não tá fazendo isso por amizade, não. Tá fazendo pra ganhar o dinheiro. E pode ganhar muito dinheiro com os nossos lucros, tá bem? Tá legal, se você confia nele, é ótimo. Agora fica de olho. Entendeu? Mercedes... Não põe minhoca na minha cabeça, vai. Eu não tô botando minhoca na sua cabeça, só que eu acho que é muito dinheiro. E dinheiro, você sabe, vira a cabeça das pessoas. Será? Ah.